Olá, nos últimos vídeos que eu postei, surgiram alguns comentários relativos relacionados ao sangramento de gengiva. Algumas pessoas me perguntaram o que fazer para resolver esse problema, visto que elas estão seguindo as normas de cuidado dos dentes e da sua boca e não está adiantando nada. Ou seja, estão escovando direitinho, estão usando o fio dental e mesmo assim o sangramento continua. Olha só, essa história, por mais incrível que pareça e absurda, parece muito com a que aconteceu lá na época das grandes viagens marítimas, onde os marinheiros naquela viagem, eles tinham uma doença chamada escorbuto, começavam a sangrar pelas gengivas, os dentes caíam e uma boa parte desses marinheiros morriam. E isso é bem conhecido nosso, que era deficiência de vitamina C. É claro, nós estamos no século 21, mas a história está bem parecida. É claro que agora com ares modernos, todo mundo nem sonha, nem pensa que pode ser isso. Mas na verdade, isso ainda acontece nos dias de hoje. E um dos principais motivos é o estresse que nós temos, que nós estamos tendo nas últimas décadas. Todos nós estamos estressados e alguns estressados em demasia. E o estresse, ele é um dos maiores vilões da nossa saúde, que tem destruído e acabado com muitas vidas no nosso século. Uma vida estressante faz com que você produza uma quantidade enorme de cortisol. E o cortisol é um demônio para a nossa saúde. Nós precisamos destruído, mas quando ele sobe além do que é necessário, ele acaba sendo destruidor da nossa saúde. E quem leva em toda essa história são as nossas adrenais, que produzem o cortisol. E as adrenais demandam uma grande quantidade de vitamina C. Pode ser esse o problema. Junto com isso, também proteína, colágeno, selênio, alguns nutrientes, algumas vitaminas e minerais que são muito importantes para combater o estresse. principalmente vitaminas do complexo B, sem falar na vitamina C, que é essencial, como eu já disse para vocês. Então, quem sabe, não é esse o seu caso. É uma boa pedida e uma boa tentativa você suplementar com vitamina C, comer bastante proteína, usar vitaminas do complexo D, vitamina D3 e alguns fitoterápicos anti-estresse, como, por exemplo, a ashwagandha e a rhodiola rósia. Faça esse teste. Agora, não queira melhoras do dia para a noite, porque adrenal estressada com produção alta de cortisol demora um certo tempo para ser corrigido. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo e se você achou interessante, diga aí para todo mundo que está ao seu redor. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho, porque assim, quando a gente posta vídeos novos, você vai ser notificado que tem vídeo novo e você vai poder assistir.